Caraca hein cara, quantos ventilador você trouxe para fora já? Vamos lá cara, vai cair, olha você trouxe o lince também, tá faltando o ventilador cara, eu trouxe o ali, tá faltando, nossa cara, ele quer colocar tudo aqui fora para limpar lá a casinha, ah meu Deus, eu quero ver o que vai acontecer com isso aqui cara, olha só isso aí gente, o que você está fazendo cara? Eu vou levar esses ventiladores lá no vento, é porque eu vou arrumar essa casinha aqui e essa também porque está muito bagunçado, meu Deus do céu está mesmo? Nossa você vai organizar? Caraca velho, Jesus que bagunça, é que quando a gente vai mexer nos ventiladores a gente deixa as capas ali né, daí a gente sempre mexe nasquelas capas e eu sou o que mais mexe, daí o que acontece? Você vai só largando o lado e já era né? É, bagunça tudo as capas. Agora você vai fazer o que? Arrumar tudo de novo. Caramba, parabéns para você, ó, tchau. Oxi. Caraca hein cara, quantos ventiladores você trouxe para fora já? Vamos lá cara. Vai, vai cair, olha, você trouxe o lince também, tá faltando o ventilador cara. Eu trouxe o ali, tá faltando. Nossa cara, ele quer colocar tudo aqui fora para limpar lá a casinha. Ah meu Deus do céu, eu quero ver o que vai acontecer com isso aqui cara. Olha só isso aí gente. Olha só, vamos lá. Olha aí galera, olha o Pietro aí ó. Nossa mãe cara, é um mar de ventiladores aqui em casa hein. Caramba velho. O que você está fazendo aí? Estou arrumando porque ele quer que o vento gire o ventilador dele, sabe? Papai, eu troquei a hélice do Fiúco, você viu lá que eu troquei? Eu vi lá o Fiúco, está girando com a hélice azulzinha né? Que é a original dele. É. Caraca mano. Parece que tem mais de pedestal. Tem que trazer mais ainda? Tem ainda o... E essas hélice aí, olha quantas hélice cara. Tem ainda o ar no turbão, tem o outro que está lá em cima. Ah é, tem os grandão que está lá dentro né cara. Ai ai ai. Também tem o vento, o ar de o Brita na Turba que estão lá dentro. Está lá dentro também né. Cara, é o seguinte velho. Olha aqui bicho. Eu acho que vai chover mano. Olha só. E nós todos esses ventiladores que foram, vamos ter que apurar lá hein. Hã? Eu acho que o que a gente vai ter que fazer. Eu acho que nós vamos pegar todas as capinhas, todas as minhas. Vamos apurar lá, limpar lá para guardar cara. Vai mandar água daqui a pouco. Olha só o tempo como está. Hã? Vamos lá velho, vamos terminar esse troço aí cara. Olha só gente. Tive que empilhar tudo aqui. Porque começou a chover né Pinto? Olha o Pinto correndo. Fiu, faltou aqui ó, as hélices. As hélices. Começou a chover gente, avisei o Pietro que ia chover. Só que ele não acredita em mim, agora está desesperado aqui. Agora nós colocamos aqui porque nós estamos organizando lá. Olha ficou aqui ó. Aqui está uma bagunça terrível. Nossa Pietro. Vamos continuar a organização lá dentro agora Pietro. Agora a organização é lá. Vamos organizar onde agora isso aí Pietro? Agora? Como vamos fazer? Agora nós vamos ter que fazer o que? Nós vamos ter que separar aqui os médios, os grandes e os pequenos. E os colunas? É, os colunas. Os colunas vão ficar tudo aqui atrás. Será? Ficar tudo atrás. Ah, tá bom. Então vamos organizar esse negócio aí. Os grandes vão ficar aqui, os médios vão ficar aqui e os pequenos ficam ali. Ah, não sei. Vamos organizar isso aí. Esse aqui é pesado. É, esse aqui é grande né Pietro? Pesado e grande. Pesado e grandão. O que jeito vai errar? Olha. Deixa eu abrir ele aqui de cima. Só tem tamanha safadeza esses grandão aí. Foi. Olha o Pietro organizando galera. Isso que tá organizando. É difícil né? Você não coloca o outro caderno que é grandão ali cara? É. Perto dos britânicos? Coloca pertinho, encosta no outro aí pra ter espaço. É porque aqui a gente tem que pôr os de pedestal aqui também. É, vamos colocando aí. O caderno é leve. O caderno é levinho. Caderno é leve. O caderno é um pouquinho mais leve do que esse daqui. Esse aqui. Esse aqui tá sujo hein pai? É aí, já organizamos de coluna hein Pietro? É, já organizamos de coluna. Ficou legal, ficou legal. Aí ó, já tá mais ou menos hein? É. Claro que precisava organizar melhor né cara? Precisava de espaço, nós não temos espaço. É porque a gente agora mais de 80 ventiladores. Então vamos buscar os outros grandes lá, vai lá. Pô, tá ficando legal cara. Tá doido na mão. Por quê? Deixa eu levar isso aqui. Ai, 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 mas é um... Tá precisando criar músculo nos braços pra criar força pra carregar o ventilador. Cadê o músculo? Ai, ai, ai. Ele faz isso aqui ó, ele sobe né e desce pra baixo. Eu tô vendo, tá igual do Popeye quando cai. É, tem que colocar né as capinhas né? É. É, porque... Parei meus dedos, parece que eu não tô sentindo meus dedos. Não, trabalhar é assim mesmo velho, é criar, trabalhar é criar calo nas mãos. Aqui não vai ficar com meus dedos, tá lixando. É isso mesmo, mãozinha frágil né, que não trabalha, que dá isso. Agora começou a trabalhar. Claro, mas você... Aí ó, tem que colocar a capa aqui. Você trabalha com um trabalho pesado. Tá aqui no Wilcon. Olha aqui ó, o Mallory. Tem aquele ali, o outro ali, eu coloquei aquele, o... O Houston, tá tudo sem capa, cadê as capinhas deles? Vou colocar tudo no lugar mano. Deixei um ventilador ligado pra você lá ó. Tá rodando pra refrescar. Vou ligar um outro aqui, um grandão aqui ó. Ó. Vamos ligar um grandão aqui, pra refrescar você, ó. Beleza? Ó, nossa barulhento ó. Ó. Esse é o... Aí vai ficar aí pra você, refrescar você, beleza? Beleza, valeu. Vamos, não deixa eu não embaixo, muito, tá demorado demais isso aí. Aí sim, hein. Olha só galera. Arrumou o casita. Não é o casita, ele é... Não é o casita? Não, ele é. Qual que é esse? É o... Deluxe. Deluxe. Arrumou, colocou as capinhas aqui no Mallory, no Houston. Dá pra pegar o... É. Olha aqui ó, que tá funcionando. Olha aqui, esse aqui é o CCE ó. O CCE ligado. O CCE. É antigo, tem outro CCE ali ó, amarelinho. Tá topzera hein cara. Tem o turbão aqui. Ah é, o turbo aqui tá só pra ventilar aqui ó. E o travisca mais. Tá quase organizado galera ó. Deixa eu olhar aqui pra ver se... Quase pronto, quase pronto. Deixa eu ver se tem o cabelo de capinha. Esse, esse tem capinha também né cara? Esse tem. Então corre buscar. É, o Pietro vai colocar a capinha também aqui no... No Cadence aqui, esse Cadence tá sem capinha. Aí pra ele colocar todas as capinhas, deixar organizadinho né. Esse aqui não tem galera ó. Esse a gente não tem capinha dele. Ele veio sem a capa. Olha lá galera, não se aguenta. A chuva parou, não é só ameaçou. Ele veio ali e ia trazer ventilador pra tirar com o vento. Olha só. Qual que é esse aí? Tá com a hélice de ferro né. Olha aí ó. E o catavento ali ó. Eu vou mudar a hélice dele. Vai colocar qual hélice? Hélice amarelinho aqui ó. É, então coloca. Eu vou trocar porque essa hélice aqui é do Britânia. Esse é do Britânia, esse você colocou ó. Esse aqui é do Turbo. Claro que não, esse aí é... Não tem dó. Essa aí é a hélice do VAP. Mas eu não tenho o VAP. Então tá bom. Então coloca. Vai colocar uma hélice pequenininha agora galera. Essa aqui não tem dó. Não tem dó. Na verdade essa hélice é a dele. Essa ela tá quebrada. Eu vou por outra. Essa aí não vai girar nunca Pedro. Sabia? Olha lá. Eu vou pegar a outra hélice. Falei pra você que não vai girar? Nem girou coloca. Essa não gira. Não gira coloca. Acho que a melhor coisa é essa que ela jogou aqui. É, essa não gira. Essa aqui não gira nada. Oh, esse não é que eu para. Acho que eu vou por essa hélice aí nele. Não, hélice de ferro não. Essa tem que parar a fusada aí. Não tem problema não. Olha ele tremendo aí. É, só tem esse problema né. Que ele vai tremer todo. Olha lá. Essa gira. Essa gira. Olha. Essa gira. É o contrário, cara. Deu certo? Será? Olha aí galera. Já foi. Vai, gira. Ah, você pegou e deu um branco mano. Essa elazinha aí não gira. Essa aí tinha que arrumar ela. Tinha que entortar ela. Ela foi quebrada né. Ela ficou muito tempo guardada. Ela ficou em cima de um monte de coisa. Estragou ela né. Ela ficou desse jeito. É por isso que ela é tão leve. Ela lavou. Alá. Ela lavou. Terminamos de organizar? Olha aqui que a gente fez. Os mais antigos. A gente colocou lá em cima. Ah. Esses aqui são os mais. Esses não são tão os antigos né cara. E agora os mais raros estão aqui. Cadê? Os mais raros. Os mais raros. O fome não é. O fome a gente só colocou ali por colocar. O espaço né. É por causa que tava sobrando. O V30S é aquele CC é o antigo né. É. Caraca galera. Daí sobre esses aqui. Não tem espaço mais Pietro. O que nós temos que fazer é isso aqui mesmo Pietro. Ali ó. Daí ó. Olha que fica legal daquele jeito que a modelou. A gente tem que colocar umas plate... Plateleiras. Não. Plateleiras. Ah. Plateleiras. É que chegam lá no pé. É plateleiras ou é plateleiras? Plateleiras ou é plateleiras? Sei lá. É plateleiras. Nossa mãe. Olha só Pietro. Meu Deus do céu. É coisa pra caramba cara. E agora? E você ficou ainda com o ventilador lá fora? Verdade. É cara. Foi sofrido pra não organizar tudo aqui lá hein. Passamos um apuro com a chuva né. É. 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 Trocamos ali galera. Trocamos agora a hélice do... Do nosso catavento. Essa hélice não gira tanto Pietro. Se fosse aquela outra hélice lá estaria girando já. É. É assim. Coloca outra hélice ali. Não tem aquela hélice vermelhinha? Pega aquela hélice vermelhinha lá. Vamos testar. Olha o Pietro vai buscar a hélice lá galera. Tem uma hélice vermelha sobrando ali. Essa aqui também tá sobrando galera. Essa aqui também tá sobrando. A gente tem bastante hélice sobrando. Vou pôr aqui em casa. Não cara. Traz aquela de seis pás lá. Não. Aquela lá é de corte. É de corte? É. É. Puxa vida. Puta não deu galera. Certeza que não dá? Não. É... Então não adianta. Essa aí você não vai guardar essa aqui? Essas hélice estão sobrando galera. Aí ó. Estão sobrando aqui em casa. Só falta de ventilador. Esse motorzinho aqui também não funciona mais. Ele... Queimou. Tá totalmente queimado. Ele pifou. É. Ele queimou a bobina dele. Não dá nada né Pietro? Não. Não é que ele queimou. Ele tá com... Ele... O fio da bobina quebrou. Então. E nós não sabemos soldar. E nós não sabemos soldar a bobina né? É. Vamos ver se vai tá rodando. Com certeza. Essa aí gira muito mais. Falei pra você ó. Essa aí gira muito mais. É que essa daqui é... Quanto mais... Quanto mais pás mais gira. Sabia disso? Sério? Então deixa eu ver um negócio. Eu vou procurar uma de seis pás. Pega lá pra você ver. Ó o Pietro vai buscar lá. Ó essa aqui que é de ferro. Não gira tanto ó. É pesada. Aí o vento... O vento não tá tão forte ó. Ela já não gira ó. E esse ventilador é bem levinho. É que é por causa da hélice. Que ela é muito pesada. Aí se dá um... Um tranco nela. Ela gira. Deu. Ela continua mantendo com o vento. Mas não ó. Parou já. Tocando aí cara. É a do vento só. Você foi tirar a do vento só lá? É. Eu tive que tirar por causa que é a única que tinha. Ah. E aí dá pra... Só jogar o vento acabou né. Não. Não. Pode eu ver aí ó. Agora o vento é desse lado. É. Mudou. Mudou a trajetória do vento. Mas não tá girando cara. Ou aquela outra de cinco pás lá. Gira pra caramba velho. É por causa que a... Na brincadeira lá de chão. Ah não. Não. Não gira cara. Tá doido. Se tivesse a de cinco pás ali. Estava girando bastante. Essa não gira cara. É. Acho que eu vou por a de cinco pás aqui. Ixi galera. O Pietro só tá enrolado. Vai ele correndo buscar a de cinco pás. Ó. Ó. Voltou com a mesma hélice galera. Com a mesma hélice. Um blue de xerete. É. Tipo lá que eu tenho que fazer cara. Eu troquei o blue aqui. Ele tava meio ruim. Tava ruim. E esse aí também não aperta nada né. Apertou? Então vamos. Tá bom. Deixa quieto. Fechou Pietro. Então deixa essa hélice aí mesmo. Tá bom. Isso aí galera. Olha aí ó. Pietro. Vamos nadar o último vento. Ótimo. Isso aí. Pietro. Sai que a galerinha gostou do vídeo. Com certeza. Galerinha. Se você gostou do nosso vídeo. Guardando todos aqueles ventiladores. E limpando a nossa casinha. Deixa que você se importa né. Organizando né. Pra pagar o vídeo. Também se inscreva no meu canal. E também. Compartilhe nossos vídeos. Tchau galerinha. Até o próximo vídeo. Ixi vai chover. Tchau.